Bem, nós vamos agora à Associação Atlética Banco do Brasil, onde aconteceu a entrega das chaves do piso térreo da Associação do Banco do Brasil, que vai sediar a nova agência do Banco do Brasil. A agência do Banco do Brasil, que fica agora ali na Anacosta com a Cláudia Zonê, vai se transferir para a sede da associação. Está sendo mais um benefício para quem pratica esporte, para quem frequenta os eventos sociais da associação. Agora terá também a comodidade de ter uma agência ali à sua disposição. Mais uma grande ação da Associação Atlética Claro, em parceria com a Superintendência do Banco do Brasil aqui, da nossa região da Baixada Santista. Parabéns a todos eles. E em breve nós teremos então a inauguração dessa agência e estaremos por lá também acompanhando e trazendo para vocês. Bem, o nosso programa está quase chegando ao seu final, mas eu só quero lembrá-los que agora nós estamos também com o programa lá na Rádio 102.1 FM, a Rádio Rock, a nossa Rádio City, que traz o Sem Pauta, nosso programa de segunda a sexta-feira, a partir das oito da noite, das oito às nove da noite, com muita alegria, descontração, bate-papo, temas diversificados, mas sem pauta. A gente vai ali e bate um papo descontraído e o nosso ouvinte sempre participa. O programa tem feito muito sucesso e eu quero convidá-los a acompanhar também. Bem, muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a nossa próxima edição.